Oi amores, tudo bem? Mais um vídeo do nosso mini curso de sabão perfeito. Esse sabão é muito simples de fazer, só três ingredientes e ele é mega hidratante. Sim gente, ele é um sabão com leite. Fica bem hidratante, ele é ótimo pra lavar louça, lavar roupa também, porque limpa com muita facilidade. E fica um sabão top de linha. Segue agora o passo a passo, já quero pedir, deixa aí o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de comentar aí abaixo o que você achou desse sabão. Amores, esse sabão é muito fácil de fazer, poucos ingredientes e detalhe, ele fica um sabão tão hidratante que tipo assim, pra mim, na minha opinião, é o melhor sabão pra lavar louça. E pra lavar roupa também, gente, é muito, muito hidratante. Eu vou explicar tudo detalhadamente, pra você não ter dúvida e nem pra você errar. Mas se você já sabe fazer mais ou menos, você pode acelerar o vídeo aí, pra você não se perder, tá bom? Aqui, gente, eu tenho 300 gramas de soda. Eu pesei a minha soda, tá bom, pessoal? Se você tiver a balança, você pese na balança, porque é melhor pesado pra você ter um valor exato, porque a soda tem que ser bem medida. Soda 96 a 99%. Muitos de vocês estão me perguntando, Fran, mas qual é o nome da soda? Gente, é só você olhar no rótulo. Quando você vai comprar a sua soda, você olha no rótulo. Fran é a soda que não tem nem rótulo. Se ela não tiver rótulo, ela é uma soda fraca. Mesmo que o vendedor diga, ah, essa soda aqui é forte, não se iluda. Ela não tem rótulo, ela não é boa. De preferência, nem compre essa, compre outra. E se você for usar a soda líquida, 600 ml, tá bom? A soda líquida. E a soda 70%, você vai ver no rótulo dela, soda 70%. Aí você vai acrescentar 80 gramas de soda, dessa soda 70%, tá bom? Então tá aqui a nossa soda, que é de excelente qualidade. Ela veio da Ache. Que eu tenho 2 litros de óleo, gente. Eu coloquei em duas vasilhas, porque a minha leiteira aqui não coube. É óleo de fritura, óleo de soja. Muitas pessoas me perguntam, eu vou usar, posso usar só a banha de porco? Não, não vai dar certo se você usar só a banha de porco. Se você vai fazer com 2 litros de óleo, você use 500 ml de banha de porco. O restante tem que ser óleo de soja. Porque o óleo de soja é o melhor, gente, pra fazer sabão. Você pode até complementar com outro tipo de óleo. Mas o de soja é o melhor pra fazer sabão. Aqui do outro lado eu tenho o nosso ingrediente principal, que é o leite. Leite de vaca. Gente, é pouquinho leite, tá? É só 300 ml de leite. Você pode usar aquele leite. Frão, meu leite aqui estragou. Eu vou jogar ele fora. Porque às vezes o leite fica, sei lá, na geladeira e ele perde, né? Ele coalha. Então, se você vai jogar o seu leite fora, dá certo também fazer com leite, já que o com leite que tá estragado. Frão, mas vai dar certo no sabão? Vai, gente. Eu já fiz até com coalhada e deu certo. Então, dá sim certo pra fazer. Você não precisa ter medo que dá certo. Você pode substituir o leite. Se você quiser um sabão simples, você pode colocar no lugar do leite a água. Só porque aí ele não vai ficar tão hidratante, né? Ele não vai ficar um sabão hidratante. E pra ele ficar hidratante também, se você quiser substituir o leite por leite de coco, creme de leite, encarece o sabão, encarece. Mas fica um sabão tão bom que dá até pra você tomar banho. Você esperando o tempo de cura. Tempo de um mês, que é o tempo que o sabão que a gente usa na saboaria, até pra sabonete. Pra você tomar banho com sabonete. Tá aqui, gente. A receita é só isso. É só isso, ué. Agora vem o principal também, não menos importante. Que são os equipamentos de proteção. Gente, tem que ter equipamento de proteção. Tem que usar luva, tem que usar máscara. E também o óculos de proteção, tá bom? E na minha mão, gente, é opcional a essência. Eu tô com essa essência aqui, ela é até de maracujá, tá vendo aí? Mas se você não tiver, é a essência que você compra naquelas lojas de bolo. Se você não tiver, você pode colocar o amaciante concentrado. Gente, é só 50 ml. É pouquinho, porque se tu coloca muito, vai desandar o teu sabão. Então, cuidado aí com a essência, tá bom? Tanto a essência como o amaciante concentrado. É só um pouquinho que você coloca pro sabão ficar levemente perfumado. Então, vamos lá agora fazer esse sabão. Olha, gente, a primeira coisa. O meu leite aqui tá na temperatura ambiente, tá? Vou colocar ele aqui. E agora você vem com a sua soda. Minha soda já até começou a suar. Ó, você coloca a soda e você não precisa ficar perto. Vou só mexer ela aqui. Tá vendo como ela mudou de cor? Você vai ver que o leite já vai coalhar, ó. Se você estiver fazendo o seu aí, ó, já ficou da cor da vasilha. Vou aproximar aqui só pra você ver como é que ele fica. Olha lá. Olha, gente, pra você ver, eu aproximei aqui pra você ver como ele coalhou. O leite coalha mesmo. Por isso que eu te falei, se você quiser fazer até com o leite coalhado, pode também, porque ele vai coalhar aqui nessa etapa, ó. E ele fica laranja mesmo, tá? Dessa cor é a minha vasilha amarela, mas ele fica bem laranjado mesmo, como vocês podem ver aí. Quando você perceber que toda a sua soda foi dissolvida, que você vê que não existe mais nenhum granulo de soda, porque a minha soda aqui é em escama, aí você já vem com o seu óleo. O meu óleo aqui também está na temperatura ambiente, tá? Vamos lá colocar o óleo. Ó. Ó. E agora é bater. Esse sabão hidratante, gente, ele demora um pouco mais a dar ponto. Mas você também não precisa ficar batendo muito. Lógico que se você bater bastante, ajuda até ele ficar mais branquinho. E também o cheiro, porque tem gente que não bate nada, gente. E aí o sabão nem saponifica. Tem que ter cuidado. Então você bate um pouco. Eu vou mostrar aqui pra vocês a hora que ele engrossar. Se você quiser usar um mixer ou uma batedeira, pode, porque às vezes o teu tempo aí é corrido. Se você quiser usar, você pode usar agora, ó. Eu vou batendo aqui com a colher, porque eu gosto de ver, porque com o mixer e com a batedeira é muito rápido. E aqui, ó, a gente vai ver direitinho quando ele vai dar ponto. E aí, gente, ó o jeito que ele tá. Tá vendo lá que o leite ainda tá coalhado? Tá vendo lá, ó? Então tem que bater, porque pra não ficar feio assim. Por isso que é importante bater, porque quando você bate bem, esteticamente ele fica até melhor. Vamos lá bater. Ele já tá engrossando, mas já tem uns três minutos que eu já bati, ó. Você vai vendo que ele vai ganhando textura de doce. Olha lá pra você ver, ó, como ele tá bonito. Então vamos bater mais. Mas o meu aqui já endureceu bastante. Se na tua região tiver frio, ele vai demorar mais. Tem gente que fala, ai, Fran, eu bati uma hora. Não é certo. Se tu bater uma hora é porque tu usou soda fraca. A tua soda não é boa. Porque é muito tempo batendo, gente. Vou bater mais um pouquinho, ó. Eu marquei aqui no relógio. Sete minutos ao todo. Olha como ele tá com aquele efeito de doce de leite. Se você quiser usar a batedeira ou o mixer, não estraga, tá? Isso aqui é sabão, gente. Isso aqui daqui duas, três horas, ele virou sabão. Ele já vai tá no ponto de sabão. O meu aqui já tá bom, gente. Olha o tanto que ele já tá doce de leite mesmo. E nas últimas batidas, por exemplo, aqui, ó, eu já vou pôr na forma. Então é nessa hora que você acrescenta a essência. Como eu vou usar essa essência que é alimentícia, eu vou usar só umas gotas. Mas se você for usar aquela do mercado, você pode usar 50 ml, tá? Ó, só um pouquinho. Ó lá. Agora eu vou misturar novamente, ó. Tá vendo que na hora que eu coloquei a essência, ele já endureceu mais rápido? Por quê? Porque é outra substância. É por isso que eu sempre falo, cuidado com a essência. Minha mãe que gosta desse sabão, porque ela fala que ele é bem hidratante. Olha lá. O meu ficou até bem durinho, gente, ó. Olha, gente. E tá pronto o nosso sabão. Tanto que como ele é um sabão hidratante, ele demora, mas é endurecer pra ficar bem durinho, tá? Às vezes leva um dia pro outro. Amores, o meu aqui foi três horas, ó. Já tá durinho, ó. Tchau. 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 Tchau.